Nesse vídeo que eu preparei de dia das crianças, você vai saber como fazer uma pulseira personalizada que a criança vai poder ir trocando, então na mesma pulseira ela vai ter várias em uma só Eu recortei um pedaço de EVA de 1,5 cm por 17 cm e recortei ali nas laterais de uma das pontas da pulseira com dois picotes ali e depois eu recortei meio que na diagonal para fazer dois triângulos, um de cada lado Esse tamanho que eu estou passando é um tamanho que eu fiz para o meu braço, tá? Esse modelo é um modelo que não dá para você regular, então você vai ter que medir no braço da criança para fazer certinho, é bem específico para ela, tá? Então recortando assim, como eu estou mostrando, nas laterais de um dos lados vão ter dois triângulos E do outro lado você vai vir com o estilete e vai fazer uma abertura, também ali perto da borda, perto do fim, né? Dessa pulseira Isso vai ser necessário para você encaixar um lado no outro Então mais de pertinho, para vocês verem os detalhes, de um lado os triângulos e do outro lado a abertura Essa abertura você vai regular como você preferir Eu achei que assim ficou pequeno, então eu voltei com o estilete e aumentei esse buraco Quanto maior você fizer, mais fácil vai ser da pulseira sair Então eu recomendo que você vá fazendo aos poucos e vá tentando ali ver qual fica da melhor forma que você considera, né? Se é a melhor forma Porque é bom que ele fique um espaço bacana para você conseguir encaixar, mas também não tão largo assim E aí a forma de colocar vai ser essa, olha, você vai pegar um dos lados e vai passar por dentro da abertura e puxar E aí depois que você conseguir passar, ele vai ficar assim preso e não vai sair, olha, por isso que é bom A abertura tá bem justinha Essa é o primeiro modelo, né? Da pulseira Agora para o segundo modelo, eu cortei um pedaço de EVA de 1cm por 20cm e estou usando um alicate vazador No furinho ali menor, que fica bem ao lado do furo maior E aí você vai colocar o pedaço do EVA nesse alicate Vai apertar com força e dar algumas torcidas assim no EVA, balançando para os lados Que aí vai fazer com que fure Esse alicate é um pouco chatinho de usar, tem que botar força e tal Se você não tiver, você pode adaptar, furar com prego Passar um palito de churrasco, alguma coisa assim para fazer o furo Só que como eu tinha ele, eu já fiz que o furo fica certinho, tá? E aí eu peguei um arame desses de fechar saco de pão Torci a ponta, fiz tipo um círculo Para a área de contato ficar maior E aí quando eu for colar, não ficar soltando com facilidade E deixei uma ponta para fora Dessa forma, olha Um círculo com uma ponta para fora E aí eu usei a cola quente Passei uma gota ali em uma das pontas Estou usando a ponta que eu não fiz o furo, tá? É a ponta que está completamente lisinha E aí eu vim com a tesoura e cortei Deixando só um pedacinho da ponta para fora Dessa forma assim, olha E o que vai acontecer? Essa ponta você vai encaixar no furo E aí depois dela estar no pulso, você vai dobrar Então vai ficar presa Por isso, esse modelo de pulseira, ele já é ajustável Vai servir tanto para um pulso mais fino Quanto para um pulso mais largo, tá? Importante deixar claro que você só vai colocar a pulseira Assim, você vai fechar, né? Depois que você colocar no pulso Não é para fechar antes de colocar, não, tá? E aí eu resolvi passar a cola quente por cima Para garantir que fique preso Agora para a parte dos símbolos, né? Eu recortei um círculo de EVA E desenhei ali o que eu queria Essa caneta que eu estou usando É dessas canetas permanentes Você também pode usar a tinta se você preferir É importante você deixar ela secar bem Antes de botar a mão Porque senão a tinta vai sair na sua mão, tá? Para os olhos, eu fiz com EVA também Sobrepondo ali o preto No cinza clarinho, tá? Mas também poderia ser feito pintando E na parte de trás Eu peguei um pedaço de EVA De forma que ele não trapasse o círculo E colei só as duas pontas O que vai acontecer? Essa parte de trás é a parte que vai garantir Que a pulseira fique personalizada Porque aí você vai conseguir encaixar a pulseira E colocar o símbolo que você preferir Se você não quiser trocar o símbolo Você pode colar ele diretamente na pulseira E aí não precisa fazer aquela parte de trás Que eu mostrei agora há pouco E aí eu estou fechando só para você ver como fica Com a pulseira fechada E ela vai ficar dessa forma, olha E inclusive você pode optar pelo tamanho que você quer esse símbolo Ou até mesmo em quantidade Você pode botar até mais de um Olha aí, eu estou colocando dois Para vocês verem E ele fica assim Tá? Esse símbolo você não precisa nem fazer ele Talvez você possa fazer desenhando na própria pulseira Da forma que você achar melhor Nesse outro caso eu fiz um coelho Aí essa caneta rosa Que eu usei é uma caneta marca texto E a caneta preta é a caneta permanente Que eu já usei ali nos outros dois que eu fiz E isso para mostrar que dá para fazer muitas coisas Essa cabeça é metade de um círculo Eu cortei um círculo ao meio E aproveitei para fazer um urso Então eu fiz um coelhinho E um ursinho E aí você pode fazer de outros bichos De outros super heróis De qualquer coisa que você quiser Nesse daí da parte de trás Eu fiz ele não tão justo Tá vendo? Eu deixei uma folga Que isso facilita para a criança Caso ela mesma queira trocar o símbolo da pulseira Então eu vou pegar ali um que eu fiz antes Só para vocês verem como que está justinho Olha esse Tá bem justinho Que vai dificultar um pouco da criança passar Mas aí você vê como você prefere fazer Então esse foi mais um vídeo Eu espero que você tenha gostado E te vejo no próximo vídeo Até lá!